Música Olá, o Justiça em Questão de hoje debate um problema presente nas grandes cidades, a população que vive nas ruas. Morar nas ruas é quase sempre sinônimo de trabalhar como catador de lixo. Veja como essa atividade conseguiu transformar vidas. Para quem já sofreu perdas de diversas naturezas, a Constituição garante alguns direitos. Veja também a história de quem achava que mudar de vida era coisa de cinema e hoje está na frente das câmaras. Tudo isso você vê no Justiça em Questão sobre as pessoas em trajetória de rua que começa agora. Música Música